O que a gente poderia aprender com esses dois, com essas duas figuras aqui? Do lado esquerdo, Jeff Bezos da Amazon, além da Amazon, conglomerado que já faz várias coisas, faz até foguete, não sei se você sabe, Blue Origin, e do outro lado, Elon Musk da Tesla, da SpaceX, então os dois fazem foguete, dizem que eles eram amigos e hoje eles são um pouco rivais, Jeff Bezos, ele gosta de insistir, vamos pensar uma coisa, não é só o que você sabe, é a maneira como você pensa, então o Jeff Bezos, ele gosta muito do modelo mental chamado Working Backwards, vamos chamar ele então de inversionista, vamos apelidar ele aqui de inversionista, ele gosta de inverter, ele gosta de vir de trás para frente, certo? Mais ou menos assim. E do outro lado, nós vemos Elon Musk, que adora um conceito chamado First Principles Reasoning, que basicamente é quando tu tem ambientes complexos, tu tem que entender os princípios básicos, os primeiros princípios, isso aqui é um pensamento de Aristóteles, que ele gosta de usar, então nós vamos apelidar ele aí de reducionista, um inversionista e um reducionista. E através disso então, eu quero dividir com vocês o título, eu quero dividir com vocês os nossos pensamentos e de onde é que a gente foi elaborando modelos para tentar entender essa nova economia acelerada. Nós chamamos de nova economia porque a gente não sabe bem como chamar, talvez daqui 30 anos olhem para essa época e deem um nome mais bacana, mas existe uma sensação e eu acho que temos muitas evidências que a maneira como a gente trabalha e vive hoje, ela está mudando de forma muito mais acelerada que nos tempos do vovô e da vovó, certo? Mas quais são então, quais seriam, usando do pensamento do Elon Musk, quais seriam os princípios básicos para a gente entender esse novo modelo de transformação de negócio? Na Start-se, nós desenhamos esses princípios básicos usando a figura de um flywheel, sabe o que é um flywheel? Flywheel é na mecânica, é um termo na mecânica, sabe aquela roda que você gira? É uma manivela, pensa, é pesada, na segunda girada ela fica mais leve, na terceira mais leve, na terceira mais leve e cada vez mais rápido, se você tirar a mão ela continua girando, certo? Isso seria um flywheel. E cada vez a gente usa mais a mentalidade de flywheel para desenhar estratégias, porque talvez ela combata, todos nós fomos criados assim, planeja, executa, sustenta. E o flywheel ele quebra um pouco esse modelo mental porque ele pensa assim, gira meu, faz girar, interessa em quantas voltas você faz. Então o flywheel da nova economia para nós, ele é bem claro se a gente entender que existe um rotor ali, um flywheel interno que se chama novas tecnologias. As tecnologias estão cada vez mais incríveis, elas são convergentes, ela tem esse efeito exponencial, ela parece que vai assim, daqui a pouco ela faz o cotovelo da curva e arrebenta. E existem muitas tecnologias de propósito geral, inteligência artificial está em tudo, blockchain, entender mercados, entender as possibilidades de blockchain aí, e tem uma empresa da carteira, da CapTable aí que é muito interessante nesse sentido. Mas o que a gente vê? Nessa roda vermelha, ela começa a girar, começa a girar, a tecnologia fica cada vez melhor e mais barata, boa, bonita e barata. Só que ela criou um efeito abundante aqui. Ela criou, ela transformou o conhecimento em algo muito abundante. Então quando a roda vermelha gira muito rápido, ela jogou energia na roda azul. O que é isso? A roda dos mercados. O que é a roda do mercado? O consumidor hoje inverteu muita coisa. O consumidor tem poder, tem formação, tem conhecimento, tem a coisa, tem opções, tem alternativas. Então a mudança do comportamento de consumo. Segundo, a mudança do tabuleiro de competições. O que é abundante nessa roda azul? Experimentos. É abundante experimentos, porque fica cada vez mais barato, digamos assim, experimentar coisas novas. O que é uma startup? Uma startup é um experimento de um novo negócio. E daí tem várias listas de indústrias, mercados, que mostram para a gente que não adianta mais eu saber do meu setor. Eu tenho que ter a capacidade de olhar lateralmente para entender os movimentos, porque eventualmente o tiro vem, é de fora. Tecnologia barata, conhecimento abundante, mudanças de comportamento de consumo, novo tabuleiro de competição e uma abundância de experimentação faz energia rodar na roda verde. A roda verde tem que girar na velocidade das outras, porque ela recebe essa energia, que é a nova gestão. Como é que nós vamos gerir empresas? Como é que vamos gerir carreiras? Como é que vamos gerir investimentos nessa nova dinâmica fluída de incertezas que tem ali? Como é que nós vamos lidar com isso? A roda verde, a meu ver, é a maior de todas as tecnologias, é a tecnologia de gestão. É uma tecnologia, porque nós inventamos. Então, assim, a capacidade que a gente tem de organizar times e fazer de maneira diferente é incrível. A gente faz coisas que os outros não acreditam. E quanto mais essa roda verde gira, mais ela joga energia na roda vermelha e mais ela roda na roda azul e não dá viés que esse mundo vai desacelerar. No meio tem um pino de segurança, o pino de segurança é o ser humano, necessidades humanas, as habilidades humanas, o respeito ao ser humano, tecnologia que não faz bem para as pessoas não é tecnologia boa, negócios que não tem propósito verdadeiro para empreender que não ajudem os outros, vai tomar pedrada, e gestão que não sabe tirar o máximo das pessoas ainda tem muito para evoluir.